Tem muita gente votando contra. Uns votam no Bolsonaro porque são contra o PT. Outros votam no PT porque são contra o Bolsonaro. No fundo, você sabe como tudo isso acaba no Brasil. Vai dar ruim. E quando dá ruim, quem os políticos chamam pra resolver? Pois é, Meireles, o único que já fez o Brasil crescer por 8 anos seguidos e criou 10 milhões de empregos. Chama o Meireles agora e não se lamente depois.